Não nasci pra casar e nem pra namorar Eu nasci pra putaria Vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar A lourinha eu vou pegar A ruivinha eu vou pegar A moreninha eu vou pegar Pegue, não se apegue, esse é o lema Não nasci pra casar e nem pra namorar Eu nasci pra putaria Não nasci pra casar e nem pra namorar Eu nasci pra putaria Vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar A lourinha eu vou pegar A lourinha eu vou pegar A moreninha eu vou pegar Pegue, não se apegue, esse é o lema Pegue, né? Peguei a visão Pegue a visão Tchau!